VUQ, 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 VUQ Quebra, 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 quebra de coisinha Nesta chave treme, treme, treme Os vidros deixam o fogo bater, gravir Vem pro rádio Caracol Que nós chegamos no toque quando o balde tá fechado Pela saco, fica em choque, zona leste Tá fervendo, soma, Deus é minha Toca, faço tudo pelo sonho, correria Faz mão cortada, cheio de onça Tá quebrada, só progresso, sem quadrada Quebrando ciclo que nunca muda Ficando rico além da curva Fudo essa tristeza, uma lotida na mesa Eu tenho a pedra que penera, só filha da puta Rádiofone Caracol, transparente de colete De ser forte, penteal da conhecida de FUQ Rádiofone Caracol, transparente de colete De ser forte, penteal da conhecida de FUQ VUQ, 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 São Mateus, não para de girar Volto o travadão do baile fogo e já vou trabalhar Ramiro, já bipou que a encomenda acabou de chegar No rádio Caracol, pa sua visão que os copi vão embaçar 4, 0, 4, tô fazendo isso pra ficar rico antes de ser enterrado 4, 0, 4, não serei mais o velho eu que todos querem ver apagado Ouvindo casual do lixo, tô ficando rico e confortado Podas, mais uma tosse no copão Pau no cu do Zé Paulinho, taca fogo no balão Rádiofone Caracol, transparente de colete De ser forte, penteal da conhecida de FUQ Rádiofone Caracol, transparente de colete De ser forte, penteal da conhecida de FUQ